Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Cheia-se de felicidade, eu pensei que fosse brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel também Quando a cita já morreu, foi então felicidade, eu pensei que foi brincadeira de papel Salvas e palmas!